Música 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 Beleza? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo Aqui no nosso canal galera A gente está iniciando mais um vídeo E hoje eu vou trazer para vocês uma receita Gente que está top pessoal Hoje a gente vai fazer uma deliciosa Fraldinha assada na cerveja preta Vamos assar no forno, na cerveja preta De um jeito fantástico galera E vou ensinar vocês a deixar ela no ponto ideal Temperar ela de uma maneira simples, rápida e fácil E é claro pessoal Fazer sucesso, porque essa receita faz sucesso Gente, é ótima para um petisco Ótima para um almoço, ótima para tudo Gente, fraldinha é muito bom Carne é bom e lembra muito aquele churrasquinho Beleza? Uma receita Top mesmo, vale a pena você ficar E aí no vídeo até o final E aprender a fazer essa receita Só lembrando para vocês que vou fazer essa fraldinha No ponto mais para mal passada Tá bom? Porque eu prefiro a carne mal passada Então se você quiser um ponto mais bem passado É só aumentar aí em cerca de 15 minutos O tempo de preparo Tá bom? O tempo dela no forno Show? Eu vou fazer hoje mal passada Mas se você quiser ela bem passada É só aumentar o tempo de preparo Beleza galera? Deixa o like de vocês para me ajudar Se inscreva aqui se você está passando pela primeira vez E sem muita enrolação Bora lá comigo aprender a fazer Bora pessoal começar a fazer a nossa fraldinha assada Na cerveja preta galera Olha só Eu tenho aqui uma peça de fraldinha Tá bom? Essa peça aqui tem na faixa mais ou menos de 1,5 kg 1,3 kg Quase 1,5 kg Olha só que peça bonita pessoal Olha como que está vermelha Como que está linda Tem uma porçãozinha aqui de gordura Sem exageros Se vocês quiserem comprar uma peça com mais gordura Também não tem problema Tá bom? Essa aqui está com um pouquinho E para temperar essa nossa fraldinha A gente vai precisar aqui de azeite Vamos utilizar aqui a cerveja preta Tá bom? A cerveja preta aí é a marca que você desejar A marca que você achar mais fácil aí Que você encontrar aí próximo da sua residência Ou que você tiver em casa Eu tenho aqui sal grosso Tá bom? E alho triturado Tá bom? Olha só Tem aqui mais ou menos 4 dentes de alho Bora lá começar então Bem a fraldinha já está aqui na nossa forma Olha só o que eu vou fazer agora pessoal A gente vai jogar um fio de azeite Bem caprichado aí Por cima da nossa fraldinha Fio de azeite bem caprichado Tá bom? Vamos colocar agora o alho Tá? Guarda um pouquinho do alho Não coloca tudo, tá? Que a gente vai utilizar também na parte de baixo da fraldinha Olha só Tem que ficar a mão mesmo, tá? Vamos misturando aqui Pra agregar bem esse tempero Olha aí galera Como vai ficando essa receita Vou adicionar também um pouquinho de pimenta do reino Pra dar aquele saborzinho a mais, tá? Dá uma misturadinha também Vamos adicionar aí o sal grosso Tá? Pode é caprichar um pouquinho no sal aí Porque a gente vai colocar a cerveja preta E a cerveja é um pouquinho docicada, né? Então ela vai cortar aí um pouquinho do sal Então pode dar uma caprichada no sal Tá bom? Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai virar a nossa fraldinha Virou nossa peça de fraldinha A gente vai fazer o mesmo processo, tá? Um fio de azeite bem caprichado Vamos colocar aqui também o alho Mistura bem, tá? Impregna bem aqui o tempero Pra ele pegar na carne Pimenta do reino E o sal, galera Olha aí, pessoal A gente virou nossa carne novamente, tá bom? Viramos ela aqui Quando deixamos a gordura pra cima, tá? É importante a gordura ficar pra cima Porque essa gordura vai derreter E vai impregnar na carne Vai deixar a nossa carne mais macia, tá bom? Olha só Agora a gente vai abrir a cerveja preta aqui Vamos despejar toda a latinha de cerveja preta, pessoal Tá? Cerveja não precisa estar gelada Não tem problema Pode estar quente O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai levar pra geladeira Vamos deixar ela descansando um pouquinho na geladeira Por mais ou menos meia horinha, tá bom? 40 minutinhos é o suficiente Daqui a pouquinho a gente volta com vocês Pessoal, retornamos aqui, olha só 40 minutinhos depois de geladeira Agora a gente vai levar pro forno, tá bom? Forno pré-aquecido, tá? Pré-aqueça o forno aí por 10 minutinhos E você vai colocar o seu forno na temperatura máxima, tá bom? A temperatura máxima aí que o seu forno alcançar Deixa eu colocar aqui, olha só Coloquei aqui na temperatura máxima E vamos fechar aí por até uma horinha no forno, tá bom? Depois a gente retorna pra ver o resultado final Dessa receita incrível, fantástica, tá bom? Não saiam daí De volta meus amigos, olha só Uma horinha depois Olha o resultado da nossa fraldinha, pessoal Fantástico, já tá pronta Eu vou tirar aqui do forno, tá bom? E vou cortar pra vocês Pra vocês verem como que fica essa receita de hoje, gente Sensacional Vamos tirar aqui e mostrar pra vocês o resultado final Tá aí galera, prontinho E olha o resultado final, gente Fantástico, simplesmente fantástico, gente Olha essa carne A suculência que ela aparenta estar, né? Vamos confirmar agora Na hora de cortar ela aqui pra vocês, olha só Olha essa carne, galera Vou tirar um pedaço aqui Olha esse ponto, gente Esse é o ponto ideal da carne, olha só Ela não tá seca, não tá cru, tá bom? Tá fantástica Eu acabei de assá-la aqui Como vocês viram, tá? Na cerveja Olha isso, gente Esse é o ponto ideal, pessoal A carne fica suculenta Não fica seca, tá? Olha isso, gente Olha a maciezza dessa carne, gente Essa carne tá muito macia E olha que essa faca minha não é boa não, hein? Essa faca aqui é uma faca já bem rodadinha Não é uma faca boa E olha a maciezza dessa carne, galera Sensacional Olha esse ponto Esse é o ponto, como eu já falei Ideal Vou provar aqui Bom, galera Muito bom mesmo O ponto O tempero A maciez, pessoal Tá fantástico A cerveja penetra na carne Dá um sabor fantástico, gente Tá? Demais mesmo, gente Muito boa mesmo Façam aí na caixa de vocês Que vocês vão gostar, tá bom? Eu sei que tem gente que prefere o contra filhete Tem gente que prefere a picanha Mas a fraldinha É realmente um corte muito especial É um corte muito saboroso E suculento, gente Olhem isso Olha a suculência dessa carne, galera Tá demais Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal Muito obrigado por terem assistido Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Deixem aquele joinha Pra me ajudar, beleza? E a gente volta semana que vem Com mais um vídeo pra vocês Beleza, galera? É isso Muito obrigado E até o próximo vídeo